Obrigado por tudo que tá acontecendo na nossa vida Obrigado por tudo A palavra é gratidão, agradecer a todos da BetWi que se fez presente aqui Boa noite a todos, queria agradecer primeiramente a Deus, obrigado meu Deus Obrigado Senhor, obrigado por tudo, a palavra é gratidão por tudo, obrigado Rezei demais por esse momento, rezei, 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 olhei demais Corri dois cards, corri um, perdi, contra o Cacazinho, perdi Corri contra o Ídalo de Paulo em Minas, perdi Esse aqui foi o terceiro card, terceira vez que eu participei do X1 E graças a Deus o resultado foi positivo, graças a Deus, Deus é maravilhoso na nossa vida Queria agradecer também ao Rezei Safadão, se ele pudesse vir aqui à frente Queria agradecer muito por mim, a arquibancada, a arquibancada do Lali Parabéns mesmo, vocês fizeram a diferença, vocês deram o show Obrigado, viu, obrigado, a Bahia é diferente, tem que respeitar E nesse título aqui, eu quero dedicar ele Hoje é dia das mães, passou de meia noite, passou de meia noite Hoje é dia das mães, eu quero dedicar a minha mãe Hoje é dia das mães, eu quero dedicar a minha mãe Feliz dia das mães